Boa noite, governo do estado avalia como está sendo realizado o teletrabalho dos servidores e em quais condições sanitárias eles estão inseridos. E você vai ver também. O Ministério Público pede à justiça que endureça as regras do isolamento social em Murici. Na cidade agora tem até toque de recolher. Nós vamos falar de auxílio emergencial. Por que tanta gente se arrisca em aglomerações para ter ajuda financeira? E alagoanos ignoram orientações de saúde durante a pandemia. A partir de agora no Jornal do Estado. Com o terceiro maior número de casos confirmados da Covid-19, a cidade de Murici, na Zona da Mata do Estado, é o primeiro município alagoano a declarar toque de recolher. O repórter Watson Correia foi até lá e conta essa história pra gente. A cidade de Murici tem um pouco mais de 26 mil habitantes. Aqui é o terceiro município do estado com mais casos confirmados de contágio por conta do novo coronavírus. Até o prefeito Olavo Neto, do MDB, divulgou resultado positivo para a doença. Esse momento é difícil, esse momento de muitas incertezas, mas que com muita fé, muito trabalho e a união dos esforços de todos, nós venceremos. Barreiras sanitárias foram criadas. Agora só existe este acesso, de entrada e saída. A verificação da temperatura é feita a todo instante. Os funcionários da saúde e guarda municipal trabalham apenas com máscaras, sem o EPI completo para esse tipo de serviço. Preocupado, o Ministério Público pediu à Justiça que endurecesse as regras do isolamento social. Agora tem até toque de recolher. Depois das 10 da noite, a população fica proibida de transitar pelas ruas. Foi importante essa medida, foi salutar, foi necessário. A medida se deu em razão do descumprimento dos decretos estaduais e municipais de algumas pessoas na cidade, aliás, de muitas pessoas na cidade, que temam em acreditar que essa doença é algo que não pode causar nenhum mal a eles. Portanto, diante desse fato, nós escolhemos tentar nessa medida, tentar essa medida com a finalidade de proteger a vida dessas pessoas, mesmo que elas não queiram se proteger. O uso da máscara é uma das recomendações do Ministério da Saúde. E para reforçar esse pedido, a Justiça de Murici, Zona da Mata de Alagoas, determinou o uso obrigatório. E a decisão é bem clara, que pode existir até prisão, caso haja o descumprimento. Dona Linde Nalva passou a usar máscara e recomendou para todos que moram com ela. Até a criança está protegida. O medo do contágio assusta. Me diga uma coisa, é importante o uso da máscara? É, né? O bem da gente, né? Todo mundo está usando máscara na sua casa? Só tem nós três aí dentro de uma casa. Certo. Aí nós quem usa. No comércio, muitas lojas que não oferecem serviços essenciais funcionavam normalmente. Algumas baixaram as portas quando viram a nossa reportagem. O principal foco de aglomeração estava em frente a uma agência bancária. Este homem não acreditava no coronavírus, mas quando viu o número de infectados crescer na cidade para 17 casos, mudou o hábito. É usar máscara direto, entendeu? É chegar, usar, pegar em carro assim, lavar rapidão, passar gel, entendeu? Estamos fazendo isso. Eu mesmo estou fazendo isso, não sei os outros, né? A polícia vai cumprir a determinação da justiça, mas pede à população que seja compreensiva para evitar prisões, por exemplo. Nosso trabalho é o de conscientização com a população inicialmente, pedir para que todo mundo respeite essa decisão judicial. E em última situação, só se for extremamente necessário, é que nós iremos realmente tomar medida criminal. É, o papel mais importante é o que parte do comportamento e da atitude de cada um. O governo do estado está realizando uma pesquisa com 40 mil servidores para avaliar como está sendo realizado o teletrabalho e em quais condições sanitárias eles estão inseridos. A ideia é dar suporte a esses funcionários públicos. O repórter Arão José conversou com o secretário de Planejamento, Fabrício Marques, e você acompanha agora. A pesquisa foi iniciada na última sexta-feira, dia 24, e irá até o mês de maio. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o secretário de Planejamento do estado, Fabrício Marques. Secretário, explica para a gente que pesquisa é essa. Na realidade, é uma pesquisa que o governo do estado lançou, através da Secretaria de Planejamento, para a gente levantar as informações de condições de teletrabalho e condições sanitárias dos mais de 40 mil servidores do poder executivo do estado. Essa pesquisa foi lançada na última sexta-feira, é por telefone, é por teleatendimento. Essa pesquisa tem o objetivo de levantar essas informações para o estado fazer o melhor planejamento possível das condições de atendimento ao servidor do estado. Como serão feitas essas ligações? Existe um número específico para que o servidor já saiba e tenha confiança em receber a ligação? O servidor receberá a ligação pelo número 3215-4500. Importante fatizar esse número, 3215-4500. Está garantido todas as condições de sigilo das informações prestadas pelo servidor. O nosso grande objetivo aí é dar um apoio adicional ao combate ao coronavírus. Nós estamos levantando informações sanitárias, informações de condições de teletrabalho, se esse servidor reside com idosos, se esse servidor tem alguma morbidade. É uma pesquisa muito inovadora no Brasil e o grande objetivo é que a gente consiga planejar da forma mais apropriada possível um auxílio a esse servidor. Qual dia de semana será feita essa pesquisa, o horário, para que o servidor já fique esperto que poderá receber a qualquer momento essa ligação? Essas ligações ocorrem em horário comercial, aproximadamente de 9 da manhã, meio-dia, de 14 a 17 horas, só durante a semana, de segunda a sexta-feira. E é muito importante que o servidor responda a pesquisa, porque isso vai trazer muito subsídio para a gestão pública do estado de Alagoas, fazer um planejamento adequado da sua força de trabalho, dar o apoio adequado a quem está no grupo de risco, quem precisa de um tratamento mais especial, para a gente acionar a nossa perícia médica do estado. E é uma missão adicional, é uma tarefa adicional aí nesse combate, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. E vocês esperam até quando finalizar essa pesquisa? Na realidade, essa pesquisa está sendo disparada para aproximadamente 3 mil servidores todos os dias, e a gente espera que até meados de maio, no máximo até 15 de maio, a gente tenha conseguido fazer o levantamento completo das informações desses servidores, para a gente fazer um planejamento aí muito mais adequado, de cuidados nesse momento, e eventualmente no retorno às atividades presenciais, para que a gente tenha condições de fazer de forma mais organizada. Então é isso, o servidor público lá, em qualquer momento você pode receber essa ligação, é só como responder como o secretário bem frisou, é uma coisa rápida, e vai ser feita durante o horário comercial, durante a semana. Maravilha, obrigada pelas informações, Arão. A liberação do saque do auxílio emergencial tem levado um grande número de pessoas às agências da Caixa Econômica Federal. Você vai conferir na reportagem de Marcelo Moreno e Manuel Salviano o porquê de tanta gente se arriscar em meio à pandemia para ter a ajuda financeira. Filas em agências bancárias não são novidade. Esta aqui dobra a esquina e continua. Gente que chegou cedo. Que horas você chegou aqui? Cinco horas da manhã. Eu tenho um filho pequeno, deixei meu filho em casa, na mão dos outros, enquanto o povo que chega agora está passando na frente. Eu cheguei aqui cinco horas da tarde, cinco horas da tarde, mas desde seis horas da manhã, peguei direto sem dormir, sem dormir, está entendendo? Para chegar aqui cinco horas da manhã. Com a entrada limitada na agência, aumenta a espera. O tempo passa e o calor é castigante. O cansaço chega ao extremo e fica difícil suportar. As sombrinhas são itens de primeira necessidade. Dona José, a sombrinha está dando conta? Está não, está muito calor. Está calor demais. Muito. Eu estou com ela assim só para enfarar um pouco do sol. Mas ela está quente. Olha como eu estou suada. Cenas como essa tem se repetido por toda a cidade. E é preciso entender os motivos. Um deles é o saque do auxílio emergencial. O benefício concedido pelo governo federal tem como objetivo dar proteção financeira para trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados durante a pandemia do novo coronavírus. A ajuda, inicialmente, será paga em três parcelas, no valor de R$ 600. Não é uma grande quantia, mas pode fazer toda a diferença para várias famílias. Edson, esse auxílio emergencial, o dinheiro do auxílio emergencial, vai te ajudar em quê? Vai ajudar no meu aluguel, nas minhas compras que eu vou fazer e muitas coisas que vai ajudar eu e minha esposa. Vai ajudar em muita coisa, né? Eu pagar a energia, fazer as compras de casa e também que eu pago os apartamentos. Então, devem ir no centro parcelas no apartamento. Para comprar comida, manter alguma coisa de casa para ajudar a minha mãe e fazer a vida. Pagar as divas também, né? Eu pago aluguel, pago energia, moro só e tenho o que comer todos os dias, né? E vai comer o quê? Se a gente não tivesse o auxílio, está aí o auxílio presente no dia 20 e até aqui não saiu nada ainda. Em tempos de coronavírus, algumas pessoas usam máscaras, outras não. A distância de segurança não é regra. Todos estão muito próximos. O Covid-19 está aí, né? Está se alastrando. Então, eles pedem, sempre a reportagem fala que não podem ter aglomeração. Não vá nas agências para não ter aglomeração. Então, a gente não vem. Só que aí, quando a gente vai procurar saber na conta, para ver se cai o dinheiro na conta, não cai. Diz que você tem que vir na agência gerar o código. Então, assim, eu fico na dúvida e fico com medo de vir também. Os riscos de se expor em aglomerações neste momento são conhecidos, mas não há outra alternativa. Para estas pessoas, a recomendação de ficar em casa não é o suficiente, se antes elas não possuírem os recursos necessários para manter as próprias casas. É uma questão de necessidade. Mesmo assim, estamos em uma crise sanitária sem precedentes. Não podemos descuidar. Se for urgente sair de casa, tome todos os cuidados. É para o nosso bem. A senhora, quando sai de casa, sempre sai prevenida? Sempre, sempre. E quando chega em casa, lava as mãos, usa o álcool, o carpete. É cheio de água sanitária, só bem boa para deixar a sandália e já calçar a outra. Está certíssima. Encerra amanhã, dia 30, a seleção que está sendo realizada pelo sistema Apivida para recrutar mais de 500 enfermeiros e técnicos em enfermagem em diversas regiões do Brasil, incluindo Maceió. O objetivo é reforçar a equipe para o combate ao novo coronavírus. Os interessados devem enviar o currículo por meio do link bit.ly barra notícia vagas temporárias. Ao acessar o site, o profissional deve selecionar a cidade e o cargo para o qual deseja concorrer e enviar o currículo para o e-mail descrito na página. A expectativa é de que, com o reforço da equipe assistencial para esse período de pandemia, o atendimento eficiente e de qualidade aos clientes melhore ainda mais. A seguir, nós vamos ver que tem muitos alagoanos ignorando as orientações de saúde durante a pandemia da Covid-19. O JE volta já!